26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, pessoal, e vamos ter Clássico Grenal nessa rodada. O jogo é no domingo, 8 de outubro de 2023, no Beirariu, em Porto Alegre, mando de campo do Inter nesse Clássico, pessoal. O jogo é às 4 da tarde, 16 horas no horário de Brasília, pessoal. Preste atenção, horário de Brasília, 4 da tarde. Onde vai passar esse jogo ao vivo com imagens em tempo real? Esse jogo passa no Pay Per View Premier e passa na TV aberta na Rede Globo. Você tem que tomar cuidado aí quanto a seu estado, né, qual jogo vai passar, porque no mesmo horário também tem Palmeiras e Santos e Fluminense e Botafogo, pessoal. Então, Inter e Grêmio, domingo, 4 da tarde, no Beirariu, Globo e Premier passando. Diz aí nos comentários quem você acha que ganha, por qual placar e quem marca os gols. Abraços, até mais.